Olá, Cassiano Bidencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h38 da manhã do dia 6 de março de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, com volume ok. Acontecimentos, a gente tem a Azul respondendo ao questionamento sobre possível compra da Gol. A resposta boilerplate ali, então uma resposta mais padrão, impossível, está informando que não tem nada fechado, que obviamente é o fato, ou teria sido informado, e que está sempre observando oportunidades. O que não anula nada a possibilidade de, de fato, ter algo sendo discutido, nem nada. Só responderam algo que eles têm que responder porque não podem confirmar algo que ainda pode estar em negociação, não querem confirmar que não tem nada em negociação. Então, uma resposta de padrão que não quer dizer nada. Não quer dizer que tem, nem que não tem. Basicamente, bem possível, dado que veio de fonte interna ali, bem possível que a gente tenha, de fato, uma negociação já em andamento com relação a isso. Telefônica Brasil a vivo, querendo licença para prover crédito, isso foi comentado ontem em Reels e Short, da entrada em serviços financeiros, é uma vertente de expansão, é claramente uma possibilidade, certo, mas é algo observar, dado a não trivialidade desse tipo de operação. A gente já viu várias operações terem problema nessa transição em tentativa de expandir para serviços financeiros. Não é uma coisa trivial, especialmente tendo que lidar com modelagem de concessão de crédito e por aí vai. O que eles fazem de microcrédito como antecipação de recarga ali não é nem vagamente a mesma coisa do que, de fato, fazer empréstimo de longo prazo, valores montantes mais relevantes. Então, assim, entendo a tentativa de sair ali daquele marasmo de um mercado já consolidado, de telecomunicação, celular e por aí vai, e querer expandir aquilo ali, tendo uma base de clientes fortes, mas daí, para conseguir viabilizar isso, acho um pouco um delta de risco ali, certo? Eles não têm prática com isso daqui, vamos assistir aí. Amelius, indo em frente com redução de capital, pagamento estimado em R$2,41, a data de corte dia 1º do 4º, caso isso seja, de fato, efetivado, ainda não é uma certeza. A Shell, investigada pelo CAD por fixação de preço, a Shell, vale lembrar, é distribuidora de combustível controlada pela Raizen. Raizen foi analisada agora, o quarto trimestre já está no canal recentemente. PMI de serviços no Brasil, Purchase Manager Index, basicamente uma medida para entender o clima econômico, no caso aqui de serviços, com um crescimento forte, indo de 53,1 para 54,6, de acordo com a S&P em fevereiro. Isso daí, acima de 50 expansionistas, então o Brasil é com força no crescimento. O PMI composto no Brasil, serviços e industrial, está indo de 53,2 para 55,1 em fevereiro, esse de janeiro, fevereiro. O PMI de serviços nos Estados Unidos, de acordo com a ISM, está indo de 53,4 para 52,6, então uma redução no crescimento, expansão, está o de serviços medido pela S&P de 52,5 para 52,3. Então, novamente, mais um ponto aqui em que eles se desencontram, divulgado pela ISM e pela S&P, e o PMI composto, divulgado pela S&P, de 52 para 52,5, carregado ali pelo crescimento em PMI industrial, mas que a gente viu aí a ISM distuando completamente no número, numa direção completamente contrária, e contracionista no caso do divulgado aí essa semana, alguns dias atrás. Credores da Oi, adiando votação do plano de recuperação judicial, a nova Assembleia Geral dos Credores deve ser dia 25 do 3, a Vibra, se dizendo disposta a importar diesel russo, tira qualquer interesse na operação, já não tinha muito antes, mas tira mais ainda, foi justamente o motivo pelo qual ultrapassa o portfólio, não tenho nenhum interesse em financiar a guerra que está acontecendo na Ucrânia do lado russo. Se eles quiserem importar combustível ucraniano, 100% entramos com tudo ali. Sequoia ganhando mais tempo para ver o preço retornar acima de R$1,00, certo? Antes de exigir um grupamento aí. Vai ser prorrogado até esse prazo, prorrogado até 29 de abril. Se não me engano, ele tem alguma coisa a ver com alguma assembleia ou divulgação de resultado, alguma coisa assim. Está o PPI, o preço ao produtor aqui no Brasil, caindo pelo terceiro mês consecutivo, que vem justamente para offsetar na direção contrária daquele crescimento mais robusto que a gente vê pelo PMI, o PPI aqui, o preço ao produtor, IPP acho no Brasil, contratando arrefecimento inflacionário na cadeia produtiva. Então a gente tem uma queda de 0,31% em janeiro e o acumulado de 12 meses, uma queda de 5,56%. Então de fato, jogando o preço da cadeia produtiva, isso daqui, vínculo ali com aquela questão do aço importado mais barato, e por aí vai, jogando a pressão inflacionária da cadeia produtiva negativamente, de modo a justamente contratar arrefecimento da inflação futura, o que é bem positivo para a continuidade da redução de juros ali que a gente tem visto. A China com meta de déficit fiscal de 3%, abaixo dos 3,8% de 2023, o que não inspira um grande apoio fiscal. O que significa dizer o quê? Você tem lá o crescimento que o governo chinês diz que está mirando no 5%, que já não é muito positivo para a pujança que é esperada naturalmente da China. E aí você tem aqui justamente a fala de estímulos e o apoio todo da qualidade do crescimento chinês baseado em estímulos. E aí você vê que eles estão dispostos ali a gastar mais do que eles arrecadam, 3% do total ali. Então assim, isso daí não inspira, dado que a gente já viu tentativa de estímulo nesse ano de 2013, que não foi muito efetivo, eles gastaram 3,8% acima, se eu estou reduzindo aquele número para 3%, eu penso em um estímulo fiscal menor ainda. Tem se falado aí na China bastante de apoiar mercado, de suportar ativos, mas aquilo ali, tratar de apoio de mercado financeiro não é a mesma coisa que tratar de apoio da economia. Isso daí não tem efeito real na economia real, certo? Você está apoiando ali investidores, não é a mesma coisa, não funciona relevantemente suportando demanda por aço, minério de ferro, construção e por aí vai. Então vejo aqui como mais indicativos de contratação de arrefecimento mais forte na China, que deve afetar minério de ferro, demanda e por aí vai. Por último aqui a Nick Haley, saindo da disputa presidencial ali contra o Biden, contra o Trump, a força, fora o motivo de força maior, a gente tem aí confirmado Trump versus Biden para a eleição americana desse ano. Aí a gente tem alguns candidatos da terceira via ali, com o caso do Kennedy ali, é o mais relevante, mas nada, com nenhuma chance real, realista de vitória, é muito mais a questão de o quanto eles podem ou não podem afetar, através de roubo de voto, a eleição do Biden ou do Trump. Então eles são muito mais uma força que vai afetar o resultado final, mas o resultado final se confirma entre Trump e Biden, que Deus nos protege. rejeitativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, InfraCommerce, Guararapes, Mobli, Serena e Alpagatas. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa ou sopera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia em short, real e por aí vai. Valeu galera, beijão! Tchau!